Boa tarde Brasil, hoje é dia de parque, estamos indo para o parque da Disney Nós estamos indo para o Hollywood Studios, olha ali Irmãzinha, Luiz aqui, dirigindo como sempre E galera, a gente ainda não conseguiu ir no Magic porque a Disney está com uma capacidade reduzida Então você tem que marcar antes para ir e o Magic é o parque mais procurado, né? Porque ele tem castelo, enfim, a gente vai, né amor? Já marcou, não já marcou? Já, semana que vem Semana que vem, gente Essa máscara aqui, só que acho que foi um pouco grande para mim Porque o nariz está ok, mas o nariz está na minha boca Minha boca está aqui, minha boca está no meu queixo, enfim, é isso, né gente? Chegamos Elevador do terror Entramos no mundo da magia e diversão, olha só que coisa mais linda Aqui é tudo lindo, né gente? Ai, estou apaixonada de novo Ai, que lindo, eu estou com medo, né? Olha que lindo, ela comprou uma orelhinha, né irmã? Eu comprei, mas não ganha do brinquedo Ela está com medo do brinquedo, mas ela vai superar Superar Gente, estou muito feliz Olha só o meu sorriso Acabamos de chegar aqui no Hollywood Studios Hoje é de parque, olha só, tem uma nuvem ali Que está sinistra, hein amor? É, tomara que ela vá para bem longe Tomara, gente, espero que não chova Mas olha só, estamos chegando, estacionamento aqui Estamos no Mickey Eu vou até gravar stories ali para não esquecer Porque a gente já perdeu o carro aqui na Disney, né? Verdade A Ju está ali, olha E a gente também vai gravar hoje, né amor? Sim, olha só, vamos gravar, vamos ver legal Isso aí, estávamos pedindo vídeo no parque, então Vai ter vídeo no parque sim Sim, sim, sim Vamos lá, vamos lá Aqui até chegar lá é uma caminhada, galera Mas bora Mano, a marca da Rafa é linda Mano, a marca da Rafa é linda Entramos no parque, olha só que já está aqui, gente Olha Eita, primeiro brinquedo, a gente sempre vai nele Logo de início já para dar o choque A Ju está ali, olha, cheio de medo Falando que não vai, que não vai Vai que ela vai, gente Olha